Fala Tropa! Vem com a gente para mais um vídeo e hoje eu vou falar para vocês sobre como trocar o nylon do carretel da roçadeira pega essa dica fica até o final do vídeo você não vai se arrepender vem comigo Olá, olha eu de novo meu nome é Samir Chuluk e eu estou aqui no canal agora para mostrar para vocês o que é trocar o fio de nylon vamos explicar para vocês eu estou aqui com duas situações de carretel mas específico dessa máquina que eu adquiri agora específico dessa máquina eu senti muita diferença eu senti muita diferença para esse carretel aqui pessoal esse carretelzinho aqui eu senti diferença para esse carretel para esse carretel bom esse carretel também mas para ser sincero eu gostei mais desse aqui esse aqui é bom vamos lá vamos ver se vocês estão entendendo esse aqui é uma Ferrari certo? e aqui agora eu adquiri uma Lamborghini eu acho que a Lamborghini é mais rápida que a Ferrari não é não eu acho que é então vamos lá vou mostrar para vocês a diferença a praticidade de trocar o fio nesse carretel tá? lembrando pessoal que esse carretel aqui ele só serve na máquina da Branco tá? ele não serve ah Samir mas eu posso comprar esse carretel e colocar em uma outra roçadeira? não, não pode infelizmente não pode e agora? então você vai usar ele só nas máquinas da Branco tá? esse aqui também mesma coisa esse aqui ó você só pode usar ele nessa marca não pode ser usado em outra marca então esse carretel aqui eu vou mostrar para vocês vamos lá parar de encher linguiça se não daqui a pouco os caras pulam o vídeo é os caras pulam o vídeo e vão desistir de 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 querer acompanhar a gente ó primeiramente Samir eu quero fazer a troca do fio ó quando sobra só um pedacinho de fio lá o que que acontece várias vezes com um carretel as vezes você está lá roçando quebra um lado e o outro lado fica tá? de fio lá dentro e você quer aproveitar o pedaço de fio que está lá olha como é fácil de desmontar esse carretel então assim se você não quer se você quer desmontar ele para aproveitar o pedaço de fio olha como é fácil desmontar esse carretel você vai apertar aqui ó agora você pode mostrar para eles você vai apertar aqui e aqui ó os dois ó estravou aqui e estravou aqui certo? aí olha já estava acabando o fio mesmo né? já estava acabando o fio então nesse caso aqui como está acabando o fio é... só estou desmontando para vocês verem como que ele é por dentro tá? mas assim para colocar o fio fica até o final do vídeo que vocês vão entender para trocar esse fio aqui não tem necessidade de desmontar ele igual esse aqui ó esse aqui você tem que desmontar para colocar esse aqui você não precisa mas suponhamos suponhamos que ficou um pedaço de fio aqui e você não consegue tirar ele porque quebrou as pontas né? por exemplo ele quebrou lá dentro mas ficou um pedaço de fio lá dentro dele tá? e não tem como você tirar você precisa desmontar se você precisa desmontar você abre ele e arranca mas quando ele cabe o fio e fica uns pedaços para fora é só você fazer isso aqui ó ó ele sai fácil tá? Samir mas e agora para mim colocar o fio de nylon nesse aqui simples eu preciso desmontar? não eu só mostrei para vocês por onde desmonta se um dia você precisar desmontar para fazer limpeza lá dentro uma coisa que eu lembrei aqui agora oi esse negócio aqui atrás está meio esquisito na imagem não está? cameraman está esquisito não está? tá o que que parece esse negócio aí cara? não vou nem comentar não porque tem crianças assistindo tá bom? isso aqui é um vídeo mas está estranho esse negócio atrás de mim aí tá mas vamos lá seu irmão gêmeo é meu irmão gêmeo? é irmão gêmeo? é é não então pessoal uma coisa que muitos me perguntam por que que as roçadeiras vibram muito mesmo uma roçadeira novinha que não vibrava ela vibra muito às vezes por acúmulo de sujeira dentro do carretel então às vezes de vez em quando vocês tem que desmontar o carretel tá? vocês tem que desmontar ele sim ó ó que fácil para fazer a limpeza aqui dentro nesse caso o meu está limpinho tá vendo? tá porque acumula acumula grama aqui dentro sujeira e com a rotação do carretel ela vibra a máquina tá não é porque a máquina ah eu comprei a máquina novinha a máquina está vibrando às vezes é sujeira dentro do carretel e às vezes se você estiver usando lâmina se a lâmina estiver desalinhada pode ocasionar também a vibração tá? então nesse caso o meu está limpinho já que eu vou desmontar eu vou dar uma uma pequena limpadinha com soprador que eu tenho aqui manual que é a minha boca mesmo ah minha boca vou colocar o fio? não vou colocar o fio calma meu pequeno gafanhoto vai até o final do vídeo que você vai ver ó vou encaixar ele de volta sem fio nenhum e aí eu vou colocar o fio agora? cameraman eu vou colocar? não não vou colocar agora vou mostrar esse aqui primeiro para eles para depois eles assistirem esse aqui hahaha fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para você como que é fácil isso aqui cara agora eu vou mostrar isso aqui tá? ó esse aqui é um carretel muito bom tá? é ótimo maravilhoso mas aquele ali é sensacional esse é bom mas aquele é sensacional esse carretel ele também é de autocute tá? autocute é que o fio solta sozinho você bateu no chão ele solta o fio sozinho isso aqui é uma maravilha cara só que qual é a dificuldade desse carretel para esse carretel? a dificuldade é que esse aqui eu tenho que desmontar ele toda vez que eu quero trocar o fio então no caso aqui ó vou trocar o fio ó vou trocar o fio olha aqui ó o que eu falei para vocês de sujeira olha o que eu falei para vocês de sujeira é que faz a máquina vibrar mostra para eles aqui ó ó tá vendo isso aqui? ah Samir mas só isso daí não vai fazer a máquina vibrar é óbvio que não né filho porque aqui tem pouca mas se você não desmontar e acumular muita sujeira vai vibrar então já que eu desmontei eu vou fazer o que? pegar meu soprador automático e dar aquela limpadinha básica tá? agora eu vou mostrar para vocês a diferença de colocar o fio nesse aqui ó tá vendo esse aqui eu tenho que desmontar tudo ó e ó vou tirar sujeira também ó ó tirar sujeira ó esse aqui eu tenho que desmontar ele inteirinho eu tenho que desmontar ele inteirinho para poder fazer a troca de fio a gente podia fazer melhor para eles né o que que você acha o Caminaman? a gente cronometrar o tempo que eu vou levar para colocar fio aqui e o tempo que eu vou levar para colocar fio aqui acho bacana vamos fazer isso para eles? então fica aí que você vai ver pessoal agora eu vou cronometrar o tempo que eu vou levar para trocar esse fio e o tempo que eu vou levar para trocar esse fio lembrando as duas estão sem fio agora sem um nylon eu falo fio mas o correto é nylon tá gente? mas é mau costume vamos lá eu vou desmontar Caminaman filma aqui tá tudo bem? ó mostra para eles o cronometro tá? mostra para eles o cronometro o tempo que eu vou levar aqui e o tempo que eu vou levar ali fechou? bora lá ó desmontar eu tenho que desmontar ele inteirinho ó aí eu vou pegar esse aqui lembrando que eu tenho que fazer uma divisão de fio aqui ó levar até o final ó levar até o final aí o finalzinho da ponta eu tenho que deixar uma ponta maior para a hora da volta dele tá? então olha aqui ó aí eu venho e dobro aqui ó encaixo ele aqui ó encaixo ele aqui lembrando que é um carretel muito bom tá gente? mas aquele outro é um pouco mais ágil um pouco mais ágil não muito mais ágil ó eu vou rodando os dois ao mesmo tempo ó um ficou maior eu vou parar aqui tá? um ficou maior e o outro eu vou vir aqui ó então automaticamente ficou os dois do mesmo tamanho vou encaixar ele aqui limpando vou encaixar ele aqui ó olha que eu tenho que desmontar ele inteiro hein? vou colocar aqui o fio e vou colocar aqui o fio venho e encaixo vamos parar o cronômetro parou quanto que deu? mostra pra eles cinquenta e três segundos e agora? bora pro próximo? zero cronômetro aí bora pro próximo agora eu vou mostrar pra vocês a praticidade e a rapidez desse aqui olha só antes de eu começar o cronômetro eu vou mostrar pra vocês alguma coisa tá ó tá vendo? aqui o carretel ele tem uma seta aqui ó se vocês olharem bem o desenho ele tem uma seta aqui e uma seta aqui essa seta tem que tá alinhada com esse desenho e essa seta tem que tá alinhada com esse desenho se eu virar ele assim ó o fio não vai entrar ó ó o fio não vai entrar ó não vai dar certo ó ele não vai sair do outro lado ó tá vendo ó agora entrou mal não tá saindo tá vendo? não tá saindo então a gente vai pegar vou fazer o que aqui ó pegar essa seta e colocar aqui ó ó parou aqui e parou aqui agora eu vou mostrar pra vocês a praticidade de colocar aí a rapidez bora pro cronômetro agora eu vou mostrar pra vocês a praticidade de colocar o carretel o fio de nylon nessa máquina aqui zerou o cronômetro pra eles verem a diferença? então mostra pra eles que tá zerado e clica aí tá? ó a rapidez vou colocar aqui ó o fio já vai sair desse lado ó que fácil não precisei desmontar não precisei desmontar mostra pra eles ali ó vou alinhar aqui ó os dois ó alinhei os dois bem aqui ó ó parou aqui parou aqui parou aqui simples quanto tempo deu? vinte e cinco segundos viu a diferença? a rapidez que é pra colocar o fio isso aqui galera? aí você fala Samir mais vinte segundos vinte segundos aqui perdendo tempo pra colocar o fio eu posso tá fazendo o serviço vinte segundos mais vinte segundos mais vinte segundos pessoal você vai fazer um lugar muito grande que toda hora você tem que trocar o fio? toda hora você vai perder vinte segundos tô errado? tô certo? então olha a praticidade fora que ela é muito fácil de soltar o fio muito fácil eu acho que eu podia mostrar pra eles né ela soltando o fio vou mostrar pra você agora a rapidez de soltar fio tá vendo? vou mostrar pra vocês aqui ó que batendo essa peça no chão ela solta o fio muito fácil tá? então deixa eu ligar a máquina vou mostrar pra vocês ó vamos lá vamos ligar a bichinha tá? ó vou ligar ela puxa o fogador aciona o aciona aqui embaixo né é o afogador ela tem aqui um injetor de combustível aciona o injetor vou apertar aqui três, quatro vezes acionou ó ó mostra pra eles aqui eu soltando o fio mostra pra eles como eu vou soltar o fio tá vendo aqui ó o fio tá curtinho ó certo ó lembrando pessoal evita de bater em concreto pra soltar o fio tá? evita de bater no concreto aqui ó por exemplo pra ficar batendo aqui então eu for soltar o fio bate uma grama com isso você vai manter o seu carretel muito mais tempo saudável né? na verdade é essa vamos lá ó ó já soltou o fio ó ó o tamanho que ficou ele tava nesse tamanho ó o tamanho que ficou viu a praticidade que é? viu a praticidade? bora mostrar pra eles agora ó esse vídeo não é pra roçar vocês estão me vendo sem óculos eu tava fazendo um vídeo fazendo um vídeo de trocar o fio mas eu tô mostrando pra vocês tá? ah isso aí você tá sem óculos de segurança é tô mas eu só vou mostrar ó então eu não vou roçar muito porque eu estou sem proteção o vídeo não é mostrando roçar o vídeo é falando do carretel tá bom? então acho que era isso cameraman ficou alguma coisa pra eles aí? ia ver? se ficou depois vocês me chamam vai lá no meu instagram mundo jardinagem eu dou dicas diárias lá no instagram dicas diárias lá que você vai ver o cabeça de rolon todo dia tá bom? então acompanha a gente segue não esquece de chegar de voadora aí no like curte, comenta e compartilha chega de voadora no like aí e bora ajudar esse canal subir rápido pra ver se a gente consegue contribuir com mais pessoas aí com essas informações valeu? agora até o próximo vídeo vem com o pai